Néspera de feriado prolongado e o bar tá assim ó, cheinho, gente derramando E o pessoal não dispensa uma cerveja, daí pra pegar o volante é um pulo Ainda tem as pessoas que não tem essa conscientização, né? Que não põe a risco só a vida dele, né? Põe a vida de todo mundo, né? A mistura de álcool e direção é responsável por boa parte dos acidentes de trânsito Só em 2018, mais de 47 mil pessoas morreram em todo o país Vítimas da imprudência nas estradas A consciência do motorista é imprescindível pra tomada de decisão Então a nossa ação aqui do projeto Viva a Vida, ela visa principalmente chamar a atenção desses motoristas Pra que eles possam chegar à estrada e trafegar com o máximo de segurança possível Essa turma tirou a noite pra distribuir consciência Eles entregaram panfletos, conversaram com as pessoas sobre os perigos da estrada E de misturar bebida e volante E também distribuíram esse objeto curioso aí, ó Esse aqui, gente, é um bafômetro descartável, educativo Vem dentro esse dispositivo que parece uma ampola A gente tira aqui a tampa Mas antes de colocá-lo nesse outro dispositivo A gente precisa encher esse saquinho aqui com ar E aí na sequência, a gente já coloca esse dispositivo E ele vai mostrar se você bebeu ou não O balão já tá bem cheio Aí agora é só colocar o dispositivo aqui Que ele já vai me dar O resultado Aí você esvazia o balão E o que que acontece Essa espuminha que fica no meio Ela vai ficando com cor Se a pessoa tiver bebido, claro O que não é o meu caso E aqui está a prova De que eu não tomei nada, viu gente Apesar de estar fazendo matéria no bar A Yuma fez o teste e o resultado dela foi diferente Ficou avermelhado Isso significa? Que não pode dirigir E você veio dirigindo hoje? Não Tá de Uber? Tô de Uber E a Alícia resolveu guardar o bafômetro pra mais tarde Eu achei ótimo Vou experimentar hoje Vou explodir ele Brincadeiras à parte Ela tava bebendo Mas a amiga, que é a motorista da rodada Tava só na água Já tem mais gente com consciência De que bebida e direção Não dão certo de jeito nenhum Eu estou bebendo, mas eu estou de Uber Não é hora de pedir Eu não tenho medo Eu sou de Uber